A ação dos bandidos foi registrada por câmeras de segurança da ferragista. Dois homens entram armados e rendem os clientes. Um deles arranca o colar de uma das vítimas e pega a pulseira dela. O outro pega a carteira e então os dois saem rapidamente. Essa outra câmera conseguiu registrar de frente o rosto dos bandidos. Um deles tem os dois braços cobertos por tatuagens, o que pode facilitar a identificação do criminoso. Eu fui no caixa fazer um troco justamente para o rapaz que foi assaltado. Aí eu vi, joguei o dinheiro debaixo do caixa, do balcão, e que eu vi ele com o revólver na mão. O assalto foi aqui na rua Padre Monte, no Jardim Goiá. Era domingo, a única loja aberta da avenida era aqui a Ferragista, era por volta das 2h40 da tarde. Os bandidos vieram dessa direção, eles entraram aqui e foram direto nos clientes que estavam aqui na loja. O dono da Ferragista, eu vou conversar agora com ele, ele também estava aqui no momento. Inclusive, eles pediram para que o senhor se afastasse, né? O alvo era mesmo ali os clientes. O cliente, foi no cliente direto. Quando eu cheguei aqui para atender eles, eu vi a arma na mão deles, ele mandou eu afastar e eu saí correndo. O senhor foi para onde nesse momento? Fui para cima aqui gritar, para alguém chamar a polícia, né? O sobrado, o senhor mora aqui em cima e foi lá para a sacada pedir socorro. Foi. Foi um ato de desespero até. Eu não estava desesperado, mas eu fui pedir ajuda, né? E alguém apareceu com essa ajuda? Ninguém. Estava bem parado no momento? Estava parado no momento. A Ferragista funciona no mesmo lugar há 10 anos e esse não foi o único assalto. Na loja aqui já tem uns 4 assaltos, não tem segurança. Janete, que é vendedora de uma loja infantil em frente à Ferragista, conta que há poucos dias o lugar também foi alvo de bandido. A gente atendeu um cliente e ele pediu uma coisa para a gente. A gente foi lá pegar para ele, por exemplo, uma roupa. Quando voltou, ele tinha que furtar no celular, que a minha patroa já acabou de comprar, né? E levou o celular dela embora. A farmácia, que fica na mesma quadra, precisou instalar uma porta giratória para evitar a ação dos criminosos. Bruno, que é entregador no lugar, diz que a medida resolveu o problema. Aqui era assalto toda semana. Aí, enquanto não colocou a porta giratória, não resolveu. Mas nem todo mundo tem essa condição. E todos concordam em um ponto. Falta policiamento e leis mais duras. Falta segurança, né? Porque para chegar a esse ponto de ter que pôr uma porta giratória numa farmácia. E a gente sente ameaçada, né? Porque a gente não tem segurança e a gente precisa trabalhar.